Aqui fica efetivamente a Bahia Afonso Vipio e ao lado da Bahia Afonso Vipio está situado uma das poucas escolas náuticas de Santa Catarina, a ANI, a Associação Náutica de Itajaí, que trabalha em média com cerca de 300 estudantes da rede municipal de ensino, onde eles aprendem a remar e também a produzir um barco. Aqui na Bahia Afonso Vipio também tem a tracação, tem pipa, a tracação de barcos e todo esse conjunto torna essa região um forte apelo turístico e gastronômico, sendo praticamente a única via gastronômica da cidade de Itajaí. Vem curtir Itajaí, Regata News no verão 2016. Tchau.